E aí galera, beleza? Temos aí toda a arte na área de volta aí Detonando o quarto e jazmo Terceiro episódio de Farquay 5 Galinha, tamo de volta aí Viva e forte, dando aquela sequência maravilhosa Esse jogaço, lançamento do ano Os melhores jogos já lançados esse ano Enfim pessoal, vamos lá detonar aí Como você pode acompanhar o nosso canal aí Último vídeo a gente chegou, tá? Temos com quase toda a região do Jacob detonada Falta bem todo mundo aqui pessoal Essa é a última missão e provavelmente depois a gente vai buscar a gente E aí a gente vai passar a partir pra porrada Pra cima dele agora, tá pessoal? Então vamos lá, vamos dar sequência Vamos pegar o terceiro líder, né? Da seita, que é o Jacob Depois o pai e aí acabou toda a história do jogo, tá pessoal? Então é isso, vamos embora, partiu Vamos lá, galinha, detonar Mas antes eu peço, deixa aquele like Se inscreva no nosso canal E ativa aqui embaixo que esse link Faz assim, dessa forma Você faz, você pensa, fenomenais aí De golpes que só você sabe fazer Você ativa as notificações E quando publicar o vídeo no Facebook, no Instagram E-mail, YouTube Onde publicar você vai receber E vai estar sempre por dentro do mundo dos games Valeu pessoal, eu tô partindo, foi? Action! Levanta também pessoal Não esquece de seguir a gente no Facebook, tá? Facebook, barra Demônido Nerd E Twitter também E Twitter, barra Barra Demônido Nerd, vamos lá Sim Você sabe o que é gerrymandering? Claro que não Você é uma pessoa normal como eu É um negócio chato Que fala de redefinir os distritos eleitorais E blá 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 Enfim, a eleição tá chegando E os entendidos estão me dizendo Que eu vou me foder nas urnas Porque os filhos da puta dos Edenettes Não vão votar em mim Pode dizer o que quiser Sobre movimento de seitas lunáticas Mas a verdade é que eles é que votam E agora, qual é a palavra? Agora, os entendidos me dizem Que a única chance que eu tenho de ganhar Seria voltar no tempo E fazer gerrymandering Nas linhas dos distritos Para que os Edenettes não fossem contados E isso me fez pensar Eu também ganharia Se os Edenettes Não aparecessem pra votar Beleza, eu tenho que matar o quem? O tipo de quem? Agora, eu não tô dizendo o que fazer Pra que isso aconteça Olha o meu olho Mas Uma solução permanente Pro meu problema temporário Seria a melhor Explodir Se é que me entende Obviamente não tô dizendo Pra assassinar ninguém Porque isso é ilegal Ah, comigo não é não Eu mato Ainda é tecnicamente ilegal, né? Mas Se houvesse Menos Edenettes por aí Porque eles todos Escorregaram E caíram Num monte de balas Isso ajudaria Minhas chances de vitória Beleza O distrito em questão Fica no cruzamento Do grumeiro de canto Pode levar Meu filho idiota contigo Ele não é muito esperto Mas atira mais ou menos E você sabe Se descobrirem que a gente fez isso Seria bom ter um bode expiatório Eu acho que ele nem seria preso Já que ele Tem um parafuso a menos Sacanagem Você tá esperando o que? Vai logo Beleza Vamos lá Hope vai voltar Se eu quero Vai até A cruzilhada Beleza Tá, vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui Onde é que é Tá, aqui Onde é que tem um atalho Mais rápido Aqui, mano O atalho é mais rápido Pra chegar Vamos lá Vamos pegar o Jacobi hoje, galerinha Beleza Preciso de um Caminhão Opa Vamos lá Vamos lá Vamos entrar no Jeep aqui Onde é Tá, beleza Pra cá Tá, tá encruzilhado Beleza Estamos chegando Acho que essa missão Vai ser bem fácil Deixa eu ver, mano Como é que tá Nossa situação aqui Tá Tá na direita Tá E o Tá na esquerda Tá, vamos lá Nossa Meu Deus Meu Deus Vamos lá Vamos consertar o carro, mano Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Onde é? O que é isso? Vou ter que botar alguém aqui, calma aí. Ah, tá aqui. Cara, o Heart tá chegando. E o saco? Consigo ouvir o som dos internet sofrendo acidentes mortais daqui. Continua assim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô vendo um. Que coisa! Que coisa! Boa, garoto! A bateria é tirada! Não é tirada não, mano. Eu vi assim agora. Acho que achei alguém. Vem ali embaixo! Atenção! Soube que os liberais e os canadenses também são muito cuidados. Morre os daços! Ae, mano! Tá foda, mano! Tô vendo um! Mano, a gente tá foda, mano! Beleza, meu querido! Ae, completamos! Fácil! O Paul vai voltar a ser o que era! Ah, moleque! Ah, eu sou foda! Você e eu vamos fazer Montana voltar a ser o que era! Com certeza! Que tal levar a velha Nancy? Sair por aí dando uma geral nesse condado pra que todos os potenciais eleitores vejam quem é que tá do lado deles! Ah, e por favor, não traga o Hulk Junior de volta jamais! Ae, mano! Subiu de nível! Gilson está caçando você! A hora de acabar com ele! Beleza! Mas sempre que eu quiser, posso ter você de volta aqui comigo! Vamos lá! Pode se divertir com seus joguinhos enquanto... Vamos pra... Vou tocar de lobo! Ele vai me caçar com certeza, mano! É... Deixa eu dar um menos um aqui! Seu esporte rápido! Vou comprar munição! Vou aproveitar pra... Poder fazer o máximo possível! Vou apagar! Vou apagar! Vou apagar! De certeza! Uhum! Beleza! Aqui ele não pega a gente por enquanto, né? Você conseguiu fugir por um tempo! Mas sempre que eu quiser, posso ter você de volta aqui comigo! Pode se divertir com seus joguinhos por enquanto! Te aviso quando estiver na hora de voltar pra casa! Uhum! Vamos lá! Vamos comprar o que der pra comprar, mano! Armas disponíveis! Colete! Que der pra comprar! Porque a gente vai matar o cara agora, mano! estava pronto. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai pegar nuestro temanço! E assim ficou pronto. Vamos lá, munição, beleza, beleza, armas e itens, a gente tem como vender, venda rápida, beleza. Itens, planadas, beleza, pronto. Beleza, deixa eu pausar agora aqui, vamos lá. Se a gente for de vantagem, não dá para comprar nada. Tem armas que a gente pode comprar, mano. Armas, vamos lá, vamos ver as armas. Se bem que a gente não tem dinheiro, né, mano. Tá, vamos ao cinema, chatacum. Todo mundo está falando de você e eles têm razão. Você é meio ninja com as artes. Você e eu somos amigos. Vamos tocar o refúgio. Vamos pegar o cara agora. Você vai nos ajudar a tomar a montanha de volta. Sem medo, vamos lá. Isso vai ser divertido, cara. A gente pode ir andando no caminho. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Já cobre. Aparece aí. Ae. Chegou a hora de você morrer, meu filho. Só você. Essa fica faltando pai. Aí, meu, aí é festa na cueca. Vamos acabar com a raça dele. De novo, mano. Que pariu? Isso é muito chato. O vídeo da mãe. Relaxa. Vai sair logo daqui. Você achou mesmo que estava livre? Sabe, o seu amiguinho. Ele passou por muita coisa, por nada, mas sem problema. Não, mano. Agora ele entende melhor. Eu avisei que você não é um herói. Você é uma ferramenta. Você sabe o seu propósito. Sabia desde o início. Caraca, vamos lá. Muito rápido, mano. Sacar as armas vai matar os caras, mano. Não. 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 Eliminar. Isso. Isso. Você não vale... Excelente. Selecionar o rebanho. Selecionar. Convidar! 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 Selecionar o rebanho. Ótimo. Selecionar o rebanho. Bom trabalho. Atenção ao tempo. Ae. Que pariu. Forra. Só falta ter matado esse cara mesmo de verdade. Difícil essa. Muito difícil. Caralho. Eu matei ele mano. Que merda. Será? Não mano. Eu não matei ele. Vai. Filho do homem mano. Nossa eu fiquei atirando para todo lado mano. Olha tu mano. Gente ó. Pum 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 pum. Bom trabalho. Conseguiu. Passou no seu teste. Fez o seu sacrifício. Mas agora. Tá sozinho. E fraco. E sabemos o que acontece com os fracos. Se fortalece e mata os inimigos. Eu selecionar. Eu seleciono. É o que eu faço. Estarei lá fora. A sua espera. Vamos lá. Vou matar você. Isso aqui morreu de verdade mano. Vai. Não. Não. Mas que porra você fez? Você matou ele. Espera. Witty. Ele confiou em você. Witty. Eu confiei em você. Não foi ele. Foi o Jacob. Não. Me escuta. Foi o Jacob. A gente já viu isso antes. Ronnie. Parker. Isso é o que ele faz. E demos espaço pra ele. Falei. Eu matei mesmo o cara. Caralho. Merda. Ache. Aquele filho da puta. Ache o Jacob. Pode deixar. Agora. Ou quando eu te vi. Que Deus te ajude. Eu mesma vou te matar. Caralho. Que merda mano. Vamos lá. Vamos correr atrás do cara agora. Puta que pariu mano. Musiquezinha de cowboy tipo. Já induzindo você. Vai caçar o cara né mano. A melhor coisa que você poderia. Até que enfim você apareceu. Pensei que teria que ir te pegar. Que você estivesse amarecendo comigo. Mas você é soldado. Eu estou lendo. Eu estou lendo. Eu vou lendo. Eu estou lendo. Não chore pelo Eli, ele era fraco e egoísta, eu deverei de uma chance de se provar, eles só precisaram entregar os vaiteios para mim, teríamos poupado esse trabalho. Não resista, se entregue, você já cumpriu o seu propósito, digamos que você saia dessa e depois, vai voltar a fazer trabalho para um adolescente e uma dona de casa, os vaiteios não são nada sem o Eli, você não é nada sem o Eli. Você é mais forte do que pensei, mas me matar não vai mudar nada, você acha que é o momento de morrer, esse é o meu propósito, dou minha vida pelo Joseph, e faço isso com prazer, eu entendo o meu papel, sou o sacrifício dele, simples assim. Não, meu filho, eu sou o carnal. Calável, mano. Seria melhor para todo mundo. Esse cara, mano. Tem mais outro ali. Os lobos estão ao seu redor. Os lobos estão ao seu redor. Nasvietas em Ah, meu! Não chore pelo Eli. Ele era fraco e egoísta. Eu livrei de uma chance de se provar. Ele só precisava entregar os vaiteios pra mim. Teríamos poupado esse trabalho. Não resista. Se entregue. Você já cumpriu o seu propósito. Você é mais forte do que pensei. Mas me matar não vai mudar nada. Você acha que eu tenho medo de morrer? Esse é o meu propósito. Do minha vida, meu Deus. E faço isso com prazer. Eu entendo o meu papel. Sou o sacrifício dele. Simples assim. Ah, merda! Você é carne. Digamos que você saia dessa e depois. Vai voltar a fazer trabalho para um adolescente e uma dona de casa. Os vaiteios não são nada, senhor Eli. Você não é nada, senhor Eli. Os lobos estão ao seu redor. Você não é nada. Ah, merda! Boa caçada. Nada mal. Vamos lá, vamos ver se tem suplementos aqui, mano. Mais uma vez. Caralho, mano. Mas esse caso é muito chato. Nós sabemos o que acontece com os fracos. Vamos tomar muito cuidado. Vamos lá, topo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continue tentando. Decidi a proximidade. Ainda não acabamos. Continuem caçando. Vamos lá. 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 Não resista. Se entregue. Você já cumpriu seu propósito. Caraca, deu certo, mano. Você é carne. Meu Deus do céu. Outra vez. 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 Outra vez.